Incentivar a criação de empresas de inovação tecnológica, as chamadas Start Ups. Um programa do governo está investindo em ideias que podem se tornar sucessos comerciais. Um dispositivo que consegue rastrear em tempo real animais de estimação. O projeto, desenvolvido pela empresa de Bruno Souza, surgiu quando o empresário percebeu que muitos animais se perdiam e não eram encontrados. O Pee My Pet, a gente decidiu criar porque a gente teve uma dor na infância, eu e meu sócio. Então eu perdi um cachorro e sofri muito. Meu sócio perdeu um gato aqui em Brasília ainda e não conseguiu recuperar o animal. A gente sabe que 10 milhões de animais fogem por ano no mundo e apenas 10% retornam. Quer dizer, muita gente sofre com perda de animal. O projeto de Bruno é apoiado pela Start Up Brasil, um programa do governo federal para estimular empresas de inovações tecnológicas. O programa seleciona 100 empresas por ano que recebem 200 mil reais durante 12 meses para desenvolver um produto ou serviço na área de tecnologia da informação. Depois de um ano, a empresa apresenta seu projeto para investidores privados que vão investir nessa startup. Essa bolsa ajudou muita gente, além da mentoria de pessoas que são da área. São pessoas de marketing, são pessoas de tecnologia, que a gente tem acesso a qualquer momento para poder tirar dúvida. Assim como a Start Up de Bruno, cerca de 185 empresas de inovação tecnológica são apoiadas pelo governo federal. Em 2015, o programa vai apoiar 38 novos projetos nacionais e 8 internacionais. Nós observávamos, no mundo inteiro, há uma busca por talentos nesse setor. Porque justamente desenvolvem novas tecnologias, geram companhias inovadoras, criam empregos, geram riquezas para o país. Então nós queremos trazer esses empreendedores do exterior para, junto com os jovens brasileiros, criarmos empresas inovadoras aqui. E aí E aí